Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games. Pessoal, estamos de volta trazendo para vocês no vídeo de hoje mais um episódio de No Man's Island, ok? Lembrando para vocês que No Man's Island está disponível de forma gratuita, a demo, né? A versão demo está disponível de forma gratuita pela Steam. Esse jogo é um jogo de sobrevivência de mundo aberto, tá bom? Bem interessante, bem diferente de alguns jogos que eu já joguei, principalmente, né? Se você já jogou algum jogo no mesmo estilo, taca aí nos comentários qual o nome do jogo, tá? Bom, vamos lá. No último vídeo eu parei aqui tentando fazer essa construção e eu preciso farmar mais animais, né? Então eu vou equipar aqui nosso arco e vou tentar abater mais alguns animais. Dessa forma eu vou conseguir comida e vou conseguir couro também, ó. Tem mais um animal aqui. O ruim é que o animal ele corre um pouco, né? Mas dá pra... Olha lá, ó. Dá pra tentar acertar ele novamente, ó. Errei a flecha. Acho que o animal tem que estar parado, né? Pra gente poder acertar ele. Errei mais uma flecha. Aparentemente parece que o animal tem que estar parado pra gente poder acertar. E as nossas flechas não são tão boas assim. Então eu vou coletar umas frutinhas que tem aqui pelo chão pra poder ajudar no processo, né? Pra gente não ficar... morrer de fome. Pelo menos de contas precisa. Meu arco-flash tá muito fraquinho ainda. Tem alguma coisa que eu possa pegar? Um moranguinho aqui, ó. Eu queria pegar mais porque eu preciso bastante de couro de animais, né? Vamos comer aqui. Lembrando que as funções aqui no jogo, por enquanto, só são clicando com o botão esquerdo do mouse sobre elas. Onde você consegue, tá? Então vamos tentar. Eu tô com só duas flechas. Eu tenho que fazer mais flechas. Deixa eu apertar aqui. Vamos ver como é que eu vou fazer mais flechas aqui. Eu não lembro. Aqui. Tá aqui. Eu preciso de pedras pra fazer mais flechas. Tá bom. Então eu vou apertar C novamente. Aqui tem um estoque de pedras, mas eu precisava de uma picareta, né? Eu acabei não fazendo uma picareta. Mas por enquanto dá pra ir coletando as pedras da praia, não dá? Ou isso aqui não são pedras? Acho que isso aqui não são pedras. Deixa eu ver onde eu vou achar pedras aqui na praia. Aqui, ó. Tem uma pedra aqui. Não, aqui é um coco, né? A pedra aqui. Geralmente os itens coletáveis, ele fica brilhando no mapa. Mais um coco. Beleza. Acho que não é muito bom a gente ficar coletando muito recurso. Por exemplo, eu tenho cinco frutinhas, cinco tomates e cinco coco, tá? O coco eu acho que eu vou ter que tomar pra água. Porque... Vamos ver. Isso, ele recupera a sede. Então eu vou... Aqui? Deixa eu ver se eu apertar shift. Shift ele não come? Não. Ctrl também não. Alt e clique também não. É. Infelizmente é só o botão direito. Se os desenvolvedores estiverem vendo esse vídeo aí, pessoal, né? Compartilha aí. Por favor, faça um atalho rápido pra gente poder consumir o item mais rapidamente. Ó, meu chapéu quebrou. Chapéu de palha. Vou coletar aqui algumas pedrinhas. Beleza. Tem mais pedras aqui? Não tem. Vamos fazer uma picareta? Porque a picareta eu posso quebrar as rochas maiores. Tá aqui, ó. Eu preciso de uma corda. Deixa eu vir aqui e vou fazer uma corda. Deixa eu ver. Acho que tá aqui embaixo aí. Vamos craftar uma corda. E assim que a corda estiver craftada, a gente vem aqui e crafta uma picareta. Maravilha. Então eu posso clicar com o botão direito e equipar a picareta. E aí, ó. Pum. Podemos minerar as pedras. Aí, maravilha. E agora, dropou pedra. Dropou muito, né? Duas pedras só. Bom que eu não preciso ficar clicando. Uma vez que eu clico sobre o item, ele já começa a fazer a coleta básica. Tem uma pedra diferentona aqui. Vamos ver se eu consigo quebrar ela ou não é possível. Aparentemente não é possível. Achei um baú. Olha só que legal. Achei um baú. Olha, temos poção de vida nesse baú. Legal. Pena que eu não posso colocar em lugar nenhum. Eu tenho uma resina. Vou deixar minha resina no baú e levar essa poção aqui de vida. Acho que vai ser mais vantajoso. Bom, essas pedras grandes, então eu não consigo quebrar elas, né? Eu vou conseguir quebrar só as pequenas. Quebra aí, meu filho. Eu preciso fazer um baú, né? Tá bem urgente. Pra gente poder começar a coletar e guardar recursos. Eu tô ficando lotado. Ó, tem uma estradinha aqui de terra. Será que isso aqui vai levar a gente pra algum lugar? Tem um animal aqui. O animal correu. Será que ele vai atacar a gente? Domar. Ó, eu acabei domando um animalzinho. Que legal. Legal isso. Olha, achei um oásis, né? Ah, tava ali perto, mas eu não tinha visto. Vou mandar ele beber. Olha, o que ele achou ali? Ele achou algum recurso aqui no chão. Deixa eu jogar essas flechas no chão. Não tem como jogar no chão. Botão direito, dropar. Deixa eu ver o que é isso que ele achou. Habit skin, cara. Ele consegue achar peles de coelho. Eu acho que ele achou o coelho, na verdade. Mas ele comeu o coelho. Cogumelo. Eu não posso pegar o cogumelo. Tem várias plantas aqui. Tem muitas plantas, na verdade, né? Já ficou anoiteceu de novo. Deixa eu ver se eu consigo... Preciso criar alguma coisa aqui. Pra guardar esses itens. Urgente. Tô precisando muito guardar esses itens. Vamos... Fazer um baú. Cadê o baú? Aqui tem um baú. O que eu preciso do baú? Ah, eu preciso de nível 5. Senão eu não posso fazer o baú ainda. Tá bom. Aí eu posso fazer um saco de dormir com 2 peles de Habit skin, né? Que o nosso bichinho vai conseguir pra gente. E eu preciso de 3 cordas. Tá? Então ainda, aparentemente, eu não consigo nada. Fazer nada. A fundação também é a partir do nível 3. Eu tô... Cadê meu nível? Não mostra meu nível? Ah, nível 2. Tá. Eu tô nível 2 ainda. Beleza. Cadê aquele chapéuzinho de palha? Tá faltando fibra. Ixi, nós temos... Muito... É... Muita coisa no nosso inventário, né? Deixa eu... Drink. O que ele achou ali? Nossa, ele achou alguma coisa aqui. Ele achou jarros de água. Que legal. Então é muito bom pegar essa raposinha nela. Vai te ajudando você aí a... A pegar a água. Fio. Ok, eu vou encher. Ok, enchi todos os potes. E agora eu tenho 3 potes d'água pra mim beber a água. Muito bom. Eu vou dropar essa fibra no chão. Será que se eu dropar ela some? Não, ela fica no chão. Tá. Então eu vou deixá-la aí no chão por enquanto. Eu tenho um pouco de pedra. Eu acho que eu não vou deixar a pedra no chão. E aqui tá as minhas ferramentas. Deixa eu passar minhas ferramentas pra cá pra organizar aqui o inventário. Tá muito desorganizado. Tem uma semente aqui. Eu vou dropar essa semente no chão. Ok. Beleza. Então eu liberei mais dois espaços aqui de inventário. Pra gente poder farmar. Eu preciso de mais fibras. Então vamos coletar aqui mais fibras. E vamos já aproveitar e coletar bastante fibra. Pra gente ver qual que é o máximo de fibras que a gente pode carregar. Num stack, né? Olha, ele tinha um coelho também. Vamos lá. Pegando aqui. Beleza. Consegui mais fibras. Vamos ir pra esse lado de cá. Ó, aqui tem mais fibras que a gente pode coletar. Doze fibras. Até agora, beleza. Espero que não seja vinte, né? Ó, mais fibras. Tem uma erva aqui, provavelmente. Ó, vinte. Chegamos no montante de vinte agora. Ah, eu peguei alguma coisa aqui. Peguei açúcar. Vou dropar o açúcar aí no chão. Beleza, vamos ver. Ah, é vinte, tá? Então o máximo de fibra que eu posso coletar, então, no caso, é vinte. Talvez o stack de vinte sirva pra todos os itens, né? Ah, não. Aqui é cana de açúcar. Beleza, vamos coletar um pouquinho mais de fibra aqui. Assim a gente tem fibra aí pra começar os nossos trabalhos. Tô nível três já, ó. Já consegui começar a fazer algumas construções. Posso pegar essas madeiras aqui já que estão espalhadas pelo chão. Pra aproveitar. Aí, beleza. Agora vai ficar mais fácil. O que é isso aqui? Uma pedra. Beleza, então eu coletei as fibras. Eu vou dropar minhas fibras aqui no chão. Vou aproveitar e fazer o chapéuzinho pra gente, né? Belezeira. Abriu o inventário. Vamos colocar o chapéuzinho lá pra gente ficar com uma proteçãozinha aí. Contra as intempéries, né? Contra o tempo. Comida ali tá baixando. Vamos ver se eu consigo comer aqui. Ok. 74, 79. Talvez o ideal não seja fazer isso, né? Mas tudo bem. Minha fogueira eu não consigo ativar ela. Por algum motivo. Mas beleza. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai começar a construção da nossa base, né? Que agora já nós liberamos nível 3, ó. Cadê a construção da base? Aqui, ó. Já tá liberado pra gente começar a construir a nossa base. Vou precisar de copper nails e algumas coisas mais. Mas isso vamos ver no próximo vídeo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, deixa seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos que ajuda muito o nosso canal, tá bom? Se você estiver gostando do jogo, deixa nos comentários aí se você tá gostando ou não, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Fui.